Ela é uma dama, madame Ela é uma dama, madame Se a noite me chama, o que vai fazer? Se a noite me chama, yeah Cara, ela é uma dama, madame Ela é uma dama, madame Se a noite me chama, o que vai fazer? Se a noite me chama, yeah Cara, ela é uma dama Com ela ninguém compara Para, eu peço licença, passa Moça, peço que faça Então, você foi passa Tempo, tempo passou e agora A vida não é mais a mesma Vamos se encontrar uma hora Você é tipo feiticeira E tua magia me hipnotiza Ela de bolsa da prata No banco do lado eu toco jaguar Atravessa a fronteira Se tem merda me avisa que eu já vou pisar Tô de importado não bota do lado V8 vai acelerar E no hotel mais caro vendo amanhã Até o pôr do sol quer pra gente brindar Vai ter royal salo e whisky de maçã Joga essa bunda pra mim que eu vou morar Visão, cobertura e sempre de xaban Até o pôr do sol quer pra gente chapar Vai ter um ar, sai com parque muita blanca Joga essa bunda pra mim que eu vou morar Você é tipo feiticeira E tua magia me hipnotiza Ela de bolsa da prata No banco do lado eu toco jaguar Atravessa a fronteira Se tem merda me avisa que eu já vou pisar Tô de importado não bota do lado V8 vai acelerar Ela é uma dama, madame Ela é uma dama, madame Se a noite me chama, o que vai fazer? Se a noite me chama, yeah Ela é uma dama, madame Ela é uma dama, madame Se a noite me chama, o que vai fazer? Se a noite me chama, yeah Ela é uma dama, madame Ela é uma dama, madame Se a noite me chama, o que vai fazer? Se a noite me chama, yeah Ela é uma dama, madame Ela é uma dama, madame Se a noite me chama, o que vai fazer? Se a noite me chama, yeah E a noite me chama, no me chama, lada, cara Núpula, biso! Parei fatiico気. Obrigado.